Essa é a introdução da música no calor dos teus abraços das irmãs Galvão. Então o tom é Fá maior. O acorde usado na música Fá maior, o Dó com sétima e o Si bemol. Usando só três cordas para fazer a introdução, primeira, segunda e terceira, corda Mi, corda Si e corda Sol. Começando aqui na primeira casa da corda Si, segunda corda. O Miriquadagura. Música Termina na segunda casa, né? Termina na corda Sol. Então vai ficar lá. Pra fazer o Dó com 7P. Música 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 Música